Olá, bem-vindos ao Cantinho do Rui. Não é bem o Cantinho do Rui, é aqui um cantinho que a Cidade do Futebol nos proporcionou para mais um episódio onde vamos destacar um feature do FIFA 23, o Pedro Timmótio. Não posso, não posso. Pedro Tim é Pedro Tim. Se bem que Timmótio é fortíssimo. Pedro, muito obrigado por aceitares mais uma vez, dares-me aqui umas dicas sobre a FIFA. E desta vez vamos falar sobre um feature que o FIFA tem. Este FIFA 23, obviamente, teria que ter ainda mais desenvolvido, ainda mais afinado. Fala-me do que é que interessa eu saber neste FIFA, eu que não percebo muito de FIFA. Olá, bem-vindo. Olá, muito obrigado, Rui, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu hoje venho aqui, então, ensinar-te o modo de jogo, diria mesmo, mais jogado do FIFA, que é o Ultimate Team, que é o modo online, onde tu constróis a tua equipa, com cartas que vão desde bronze até ouro, até cartas muito especiais, ou seja, durante a época tu tens, por exemplo, o Mundial que vem aí, talvez vêm cartas especiais. Imagina, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo, ontem, marcou um hat-trick. Na próxima quarta-feira vai ser um Ronaldo de 95 e a carta normal dele vale 91. Ou 90, neste caso. Ok, ok, ok. É por aí que funciona. Neste caso, quando nós iniciamos o Ultimate Team, deixa-me só saltar aqui esta parte do tutorial, ou melhor, o início do Ultimate Team. Isto é muito engraçado porquê? Para já é online, e toda a gente gosta de jogar online, não é verdade? Ainda por cima, um jogo de futebol. E é engraçado que tu apanhas todo o tipo de jogadores com várias equipas e jogadores que nunca imaginaste que jogassem juntos. Por exemplo, podes meter um Ricardo Horta a jogar com o Cristiano Ronaldo, com o Lewandowski. Claro que não podes, entre aspas, podes, mas o Ultimate Team tem uma coisa muito especial que é a química. Ou seja, tens de construir uma equipa... Que à partida funcionaria bem, se fosse possível. Na vida real, por exemplo. Na vida real. E porquê? Quais é que tu achas que são os parâmetros, agora perguntando-te, com quem é que o Cristiano Ronaldo poderia jogar? Com alguém que se preocupe também com o físico, que saiba vestir bem, que tenha bom gosto. Podemos ir por aí. E qual é que será o tipo de comunicação? A mesma língua, por exemplo. Ah, exatamente. E cá está a nacionalidade. Ou um espanhol, eventualmente. A nacionalidade aqui conta muito também... Ah, isto é pensado, vai ser esse detalhe. Olha, eu ainda fiz referência a este episódio aqui do Cantinho do Rui, vamos chamá-lo assim. É patrocinado pela Mega Mania. Muito obrigado, Mega Mania, pelo apoio a este episódio. Então, todos esses detalhes, esses pormenores... Contam. Contam. Este ano diferente. O ano passado era assim também. O que é que contava para os jogadores fazerem a química no teu plantel? Tinham de ser da mesma liga, ou do mesmo clube, ou da mesma nacionalidade. Este ano está um pouco diferente, no sentido que... Vamos então lá para casa mostrar, por exemplo, a nossa equipa. O ano passado, os jogadores, as cartas, os jogadores, faziam links, ou seja, tu para fazeres química na defesa, aqui nestes quatro jogadores que estão aqui na defesa, estes todos tinham de ser, por exemplo, portugueses, ou do mesmo clube, ou da mesma nação. Agora, é um todo, ok? Agora, por exemplo, se eu tivesse aqui um português na defesa, e dois portugueses no ataque, já conta para a química. Ok. Antes era só por secções, digamos assim, de jogo. Exatamente, é isso. Só os jogadores... Ou melhor, vamos pensar que só os jogadores tinham ao seu lado. Sim. Mas na realidade, todos comunicam uns com os outros, não é? É isso. Direto ou indiretamente. É isso mesmo. Este ano está assim. Este ano, tudo conta. E nos treinos, todos falam uns com os outros, não é? E no balneário, todos falam uns com os outros. Exatamente. E é assim, este ano, tu tens ali, está a química total, 12 de 33, porquê? Porque 11, ou seja, estás a ver estes pontinhos aqui, onde is, por baixo do, como eu vejo mal, do clube, tens ali uns pontinhos, ali dois, este tem dois, este tem dois. Sim. Isto porquê? Alguns têm zero, porquê? Este rapaz aqui é austríaco, não tem ninguém do seu clube no plantel, não tem ninguém da sua nacionalidade, e tem zero de química. Não tem química com ninguém? Com ninguém. E não se pode construir a química, depois? Podes, por exemplo, agora se eu fosse contratar um jogador e pescar um jogador ao mercado, que já lá vamos, da mesma nacionalidade, ele teria química, ou seja, tinha alguém, vamos pensar, tinha alguém para falar no balneário? Sim, sim. É isso, basicamente temos que pensar por aí. E tu perguntas, onde é que podemos ir buscar essas cartas? Pois é, é que está, onde é que vamos buscar? Essas cartas estão aqui no mercado de transferências, um mercado online, onde tu podes vender as tuas cartas por coins, ok? Tipo em leilão, entendes? Tu pesquisas por um jogador e aparece o jogador que tu queres, por exemplo, este, o Roberto Firmino, custa 168 mil coins. Nós não temos coins. Como é que podes ter coins? Jogando jogos, fazendo os objetivos. Ou comprando. Ou comprando. Era isso que eu ia dizer. FIFA Points. Que, já agora, vou mostrar onde é que é, não é verdade? Já agora. Exato. Tu gastas muito dinheiro nisto? Confesso que, no início do FIFA, para mim é um investimento. Eu vejo assim. É um investimento em diversão, não é? Não, criar conteúdo. Como criador de conteúdo, como youtuber que sou, acho que é importante. E, portanto, eu confesso que vem de alguns FIFA Points. Sim. Mas também depois ganhas algum com, lá está, ganhas pontos com o próprio jogo, não é? Com os próprios resultados. Ou seja, imagina, quando eu faço um pack opening, eu sei que aquilo vai-me trazer muitas coins. E tudo o que eu acho, bem, não é que os jogadores que me calha, eu não vou usar nenhum, provavelmente, se for mal. Sim. Mas isso vai-me dar coins. E, à medida que eu abro muitos packs, vou tendo muitas moedas, vou a construir o meu plantel. Mas é um momento muito thrill, não é? Quando abres os teus packs, não é? É. É. E acredita. Porque nunca sabes o que é que vai sair. Nunca sabes o que é que vai sair. E, pá, aí é muito fixe. Deixa-me só. Fazer assim. Já agora, eu não sei de que é que é esta conta, mas eu suponho que vamos... O que é que vamos fazer? Temos autorização para abrir um pack, não achas? Temos? Claro que sim. Bora. Já foi. É pá, olha, vamos abrir um pack. Ainda por cima vai ser daquelas promoções, ou seja, mesmo cartas. Quer dizer, não vai nada. É melhor não. Não sei. Vai, 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 gasta. Olha, pode ser que caia aqui, já em direto. Qualquer coisa extraordinária. Extraordinário. Então é o tal thrill, a tal emoção. Não acredito nos amigos. O quê? Então? Foi uma boa carta. Giro, isto é o quê? Equipa da semana. Todas as semanas saem cartas especiais. Por quê? Porque na semana passada o jogador fez uma boa prestação pelo seu clube ou seleção. Está em linha com a atualidade absoluta, não é? Absoluta. Ok. E o que é muito fixe, e tu às vezes diz assim, estamos a ver um jogo de futebol do Benfica, por exemplo, e vemos que o Rafa marca dois, três golos. Nós já sabemos que para a semana, muito provavelmente, vai ser uma carta especial do Rafa. Entendes? Também está esta dinâmica... Tem um link muito direto com a realidade, não é? Com a realidade real. É muito fixe. Por exemplo, imagina que eu agora faço assim, vendo... Ok, esta aqui, esta aqui não conta, ok. Mas este Rafa deve valer algumas coisinhas. Não consigo agora dizer quantas, mas deve valer. Pronto. Outra coisa, também interessante, este ano, que é uma novidade, são aqui os momentos. Aqui nos momentos, o ano passado isto não existia, são também desafios para tu fazeres offline, desafios muito curtinhos. Por exemplo, faz três passos. Ele manda-te para um jogo, fazes três passos com os jogadores, já ganhaste uns seis pontos. Ok. Marca um livro direto. O jogo automaticamente te mete no cenário de livro direto, tens de marcar um gol e ganhas pontos. Os pontos servem para quê? Vais conseguir trocar, por exemplo, por packs ou por jogadores. Neste caso, tu entras aqui, custa este pack, custa 12 pontos moments, digamos assim. Este 16, nós não temos nenhum. Mas deixamos... Mas se cumpríssemos alguns desses objetivos, que são esses mini-jogos, que são a esse, íamos acumulando pontos que podíamos depois transferir para esses packs. Exatamente, tens aqui os desafios para fazer. Esta conta, claro. Isto não existia no FIFA anterior? Isto não existia, isto não existia. E está muito fixe. É mais uma dinâmica para tu conseguires... Imagina, nem toda a gente mete dinheiro no jogo, não é verdade? Sim. Portanto, acho que também é bom porque vais conseguir cartas e vais conseguir que a tua equipe evolua mesmo jogando sem meter dinheiro, entende? E treinas. E treinas, é verdade. E treinas, porque são uns drills, não é? São uns exercícios... Exatamente, e treinas. ...que tu podes depois treinar para melhorar o teu próprio jogo. Exatamente, sim, 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 sim. Aqui, os Squad Battles. Já existia, isto jogamos contra o CPU. Temos um X de jogos para jogar. Division Rivals. É aquela dinâmica em que tu entras num jogo, sobes da décima divisão até à primeira, ok? Obviamente que imagina uma derrota, dá-te poucos pontos, um empate dá-te um bocadinho mais. E tu vai, tens de ter muita paciência, se correr mal... Também, também. Tens de sofrer aquilo que as equipas sofrem, não é? Também, também é verdade. Também é verdade. E depois, deixa-me só sair daqui, que não sei o que é que se está aqui a passar. Tens de adirar à PlayStation Plus. Claro, claro, exatamente. Mas eu estou a dizer que não, e isto... Já agora deixa-me perguntar-te, Timóteo, porque é que nunca pensaste em ser pro? Porque tu passas muitas horas, achas que tinhas qualidade para... Não tenho qualidade. E vou te explicar uma coisa. Gosto muito do Ultimate Team, jogo Ultimate Team, mas o meu conteúdo é mais o modo offline também. Eu gosto muito de pegar no modo carreira, numa equipa, e reconstruí-la, e levá-la ao topo. Imagina, por exemplo, um Boa Vista, chegar à Liga dos Campeões, ganhar a Liga dos Campeões, fazer boas contratações... Já fizeste... Já conseguiste? Em tempos, eu digo que um dos primes da minha carreira, enquanto youtuber, é com o Boa Vista. Porque chegou aos jogadores, os jogadores mandavam-me fotos a ver o... A sério? Não, era sim. E isso foi mesmo uma cena... Estavas a realizar o sonho deles, não é? Estavam a projetar, estavam a projetar. Exatamente, se calhar é isso. Realizaste o nosso sonho. Epá, muito fixe. E depois, olha, por último, falar aqui, para além dos amigáveis e dos drafts, que já existia, amigáveis que podemos jogar com a nossa equipa, com outra equipa do nosso amigo, temos o Foot Champions, que é, sem dúvida alguma, a competição maior do Ultimate Team. O Foot Champions é, talvez, desculpa eu estar a carregar aqui outra vez, é, de facto, a maior competição do Ultimate Team, onde tu, em 30 jogos, tens de ganhar, naqueles 30 jogos, num X de horas, não é, não podes jogar qualquer dia da semana. Ok. Naqueles X de horas, tens de fazer o máximo de vitórias possível. E em antigos Fifas, tipo, há 2, 3 anos, havia malto aos fins de semana, que os Foot Champions eram só ao fim de semana, em 48 horas, ou pouco mais de 48 horas, tinha que fazer aqueles 30 jogos. Então, imagina o que é aquela cena de... Não tinham vida, para além do FIFA, não é? Ao fim de semana, se calhar, não. Era só FIFA. Não tinha ou não, era só FIFA. Era um FIFA Semana. Exatamente. Não era o fim de semana, era um FIFA Semana. Durante a semana tinham que se qualificar, que é o que tínhamos que fazer, e depois, ao fim de semana, jogavam a sério. Olha, o que é que está a acontecer? Ficamos aqui presos a esta Playstation... É, aqui na Playstation Plus. A adesão à Playstation Plus. Não sei se queres destacar mais alguma coisinha, temos mais 30 segundinhos. Epá, eu diria que não. Não, eu diria mesmo que isto é Ultimate Team. O Draft Online também é giro para irmos experimentando cartas novas. Sai toda a variedade de cartas aqui no Draft, ok? Vamos escolhendo várias cartas. De resto, não vejo assim mais novidades. Eu acho que... Dar aqui um pequeno reparo ao gameplay, na minha opinião, este ano, está muito bom. Estou gostando muito do jogo. Está um pouco mais lento. Pelo menos pensei que ias fazer uma queixa. Não, não. Está muito mais lento. Está muito melhor. Não, não. Está lento, mas está melhor. É isso. O lento não é negativo. Sim. Na minha opinião, está muito mais realista. Pá, eu estou a gostar muito. Estou a gostar muito do jogo. E é isso. Mais uma vez, obrigado. Eu é que te agradeço, Sr. Timóteo. Acho que devias usar mais esse nome. Esquece o time. Aposto no Timóteo. Vou pensar nisso. É fortíssimo. Muito obrigado à Mega Mania pelo apoio a este episódio onde nós aqui fizemos aqui uma... Dissecámos um bocadinho um feature que tem novidades. Há pouco referiste este FIFA 23. Muito obrigado, Timóteo. Obrigado. 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 Obrigado.